Música Opa! Uma terça-feira, dia 29 de janeiro de 2019 E olha gente, já praticamente um mês já se foi do ano 2019 TV Esportes, canal 4, a força das notícias e esporte Alô Paula Freitas, Paula Freitas, nossos amigos de Paula Freitas Realizam amistosos todas as sextas-feiras Preparando a equipe para os campeonatos lá do nosso município vizinho Comandado pelo Valemar Capilete Então na sexta-feira que passou, jogaram amistosamente Botafogo de Paula Freitas, 1, olha aí, Lagoa Dourada, 4 Gol para o Botafogo foi feito pelo Everton E gols da Lagoa Dourada, o Zico, o Doni e o Hebron 2 Botafogo perdeu com Pitcho, Raul, Volnei, Negão, Daniel, Gibson e Robert Ainda Everton, Gustavo e Juliano Nós temos a foto inclusive da equipe do Botafogo Que o Volnei nos mandou Já a equipe da Lagoa Dourada, que é a equipe Rua Negra Formando com Fábio Teles, Hebron, Maikinho, Adriano, Zico, Marcelo Ceará Foi o destaque grande goleiro da equipe do Lagoa Dourada O Lucas, o Arno, o Gonzaga, Gabriel, Tufão, Talisson O Doni, a Doni Tanque, Juliano, Joy e Luciano Então após, claro, após como sempre, após o amistoso Aquele jantar gostoso, delicioso, sem dúvida nenhuma Preparado pelas esposas dos atletas Temos então agora para a próxima quinta-feira Então vai sair da sexta-feira Porque tem lá aquela copinha da melancia Que já dou detalhes Na quinta-feira, 20 horas, o Botafogo joga contra Palhas do Porto Então olha aí, um bom amistoso Mais uma vez, a janta será degustada Quinta-feira, então, aliás Nessa segunda-feira teve início a copinha da festa da melancia Copinha da melancia No ginásio de esportes, futsal Oito equipes estão inscritas Quatro de Paula Freitas E quatro equipes de fora, no futsal Então será no ginásio de esportes E no sábado, a final será no sábado Na festa da melancia Ainda temos aqui a rodada do campeonato do DR Na arena Para esta terça-feira teremos o primeiro jogo Primeiro jogo 19 e 15, cinto de forma, estreando no Master Então, grande jogo, sem dúvida nenhuma Contra Autopeças União Isso na categoria Master Grande espetáculo, sem dúvida nenhuma Inclusive o Canal 4 estará conferido Né, Zú Fernando? Segundo jogo, 20 e 15 Clagio enfrenta o Colorado Bom jogo também, na categoria Veteranos E o terceiro jogo, o DR Enfrenta a Sagrada Família Duas equipes invictas no setame Pela categoria Master Mediadores dos jogos desta noite Cleiton Silva e Andrei da Silva Dois irmãos Inclusive tem a foto lá no almoço A foto dos dois irmãos Então, compreta-se vice-bar e cozinha E no Maratá, no sábado, dia 26 O Master do Iguaçu foi goleado Pela equipe do Maratá Por quatro tentos contra zero E nesse dia 29, nessa terça-feira Teremos reunião do Campeonato Varziano Reunião com a comissão organizadora Lá na Arena JM Então, reunião da diretoria E no domingo nós estivemos acompanhando O almoço Almoço de conduzização da Açaúba Que é comandada pelo Alceu Rodrigo dos Santos O Pneu, grande presidente Presença dos árbitros, familiares Muito bom Lá na sede chaminé do Dr. Valir Ghellen Estava realmente sensacional Com o almoço preparado pela equipe do Guedes Regado a chope e tudo mais E também os assadores lá Colaboradores lá O Laudinei e o José Foram os assadores Presidente Alceu se pronunciou Se pronunciou Houve uma comoção por parte do presidente Alceu Falando a respeito, né Agradecendo a presença dos familiares E tudo correspondeu O trabalho do ano passado Isso é confusão ainda De 2018 Os árbitros não teve nenhum problema Claro que vocês sabem Que é muito difícil lidar com pessoas, né Mas ele Inclusive se emocionou Agradecendo ao Dr. Valir Ghellen Também que é um grande apoiador dele, né E você, eu, 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 eu peguei Então o momento em que ele se pronunciou Eu peguei Então o momento em que ele se pronunciou Não vai falar nada de arbitragem Eu, 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 eu Eu, eu, eu Problema da arbitragem Tem lá no truque Eu, eu A gente era pra fazer em dezembro Mas Confortização Como não Não tinha data, tá A gente era pra fazer hoje Como não Fazer em dezembro, mas Primeiro lugar A gente resolveu fazer hoje Por ceder o espaço. Em primeiro lugar, por ceder a minha data, tá? Agradecer os árbitros, esposas dos árbitros, famílias que estão aqui, por exemplo. Agradecer os árbitros, esposas dos árbitros, famílias que estão aqui, por exemplo. Agradecer a nossa árbitro e a saúde. Parabéns ao Aljúr Guélli, que é a nossa aniversariante. Foi sucesso. Não quero muito. Foi sucesso. Foi sucesso. Parabéns. Foi sucesso. Parabéns, aniversariante. Foi sucesso. Se nós continuar. Foi sucesso. Então, se nós continuar. Não tivemos problema nenhum. Então, foi isso. Não tivemos problema nenhum. Arbitragem, vi o quê? Funciona. Eu agradeço a vocês. Quem trabalhou na arbitragem, vi o quê? Funciona. Funciona. Então, pessoal. Quando eu tenho a arbitragem, funciona. E parabéns para vocês. Tá? Então, pessoal. O Dio Guélli e parceiro. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Sempre foi parceiro. Tá? Agradeço. O Dio Guélli. Em sentido do espaço, eu fico emocionado. Porque é que diante dos... É difícil tocar um. O Dio Guélli. É difícil tocar um. É difícil tocar um. É difícil emocionado, porque é que diante dos... É difícil tocar um. O pneu está ficando rico. Difícil tocar uma empresa dessa. É diferente. É difícil tocar... O pneu está ficando rico. É empresa dessa. É meu último ano de arbitragem. O pneu está ficando rico. É meu último ano de arbitragem. Até o 1 de 10. Até o 1 de 10. Até o 1 de 10. Tá? Então, eu conto com vocês... É meu último ano de arbitragem. Até o 1 de 10. E... Então, eu conto com vocês... Que 2019 seja bom. Até o 1 de 10. Eu sei que vai ser difícil, porque as prefeituras... Porque 2019... Não é prefeitura. O Brasil inteiro está complicado. Eu sei que vai ser difícil, porque as prefeituras... Então, a gente está tentando negoçar com as prefeituras... Vai prefeitura. Eu sei que vai ser... Tentar renovar um contrato... Então, a gente está tentando negoçar com as prefeituras... E para não ter licitação, porque... Tá? A gente vai ter briga de novo... Tentar renovar um contrato... E para não... Tentar negoçar com as prefeituras... Mas... Tá? A gente vai ter briga de novo... Então, pessoal... Parabéns para vocês. A gente vai ter briga de novo. Tá? Então, pessoal... Não tivemos nenhum probleminho ano passado. Parabéns para vocês. Trabalhamos bem. Consciente. Mas... Orbitragem honesta. Tivemos probleminha, mas que nem vale a pena comentar Nem um probleminha, honesta, sincero É meu parceiro, sabe disso E esse é o Guadir É meu parceiro, mas que nem vale a pena E esse é o Guadir Esse ano que tivamos felizes E depois vamos cantar um parabéns Vamos quebrar o protocolo Esse ano que tivamos felizes E depois vamos quebrar o protocolo Agora vamos antecipar um parabéns Porque amanhã é o aniversário do Guadir Depois cantamos Vamos agradecer o Pai Nosso e a Ave Maria Pai Nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós Quero agradecer o convite que eu recebi Para participar, tomar um almoço muito gostoso Uma festa muito gostosa E é aquele negócio lá que Às vezes a pessoa toma um chupinho demais De repente falam assim Cria aquele agito Esse negócio todo Mas isso mais é de agito Mas que na verdade Sobre o campeonato do ODR Que é coordenado pelo Cleiton Ele teve autor Quem está questionando Pessoal, os companheiros De quadra de arbitragem Ele foi autorizado pelo chefe O presidente Alceu autorizou Então não há Não há por que questionar Eu acho que todo mundo tem que respeitar a hierarquia Respeitar a chefia Então o Cleiton está com autorização Dirigindo o campeonato do ODR Comandando o campeonato do ODR Com mais um árvore da saúva Por autorização do próprio presidente Alceu Rodrigo dos Santos Gente, então era isso Um grande abraço a todos Muito obrigado Vocês sabem Canal 4 sempre na busca da informação E sem dúvida nenhuma Quero agradecer a todos Muito obrigado Excelente final de tarde E sempre volto em nome dos nossos anunciantes Um grande abraço e até quarta TV Esporte com Nicolau Onesco No Canal 4TV Oferecimento Novatec Loja especializada Em acessórios e manutenção de celulares Praça Alvir Risenberg 39 Centro de União da Vitória Joara Bike Excelência em duas rodas Avenida Manuel Ribas 641 Em União da Vitória E filial Na Praça Ercílio Luz 31 Porto União Tatu Gás e Água Mineral Rapidez no Atendimento Bairro Jardim Novo Mundo Em Porto União Oficina Bandeirantes Serviços de Chapeação e Pinturas Mecânica em geral Balanceamento e Geometria Do ex-vereador Altair Iguaçuano O Amigo do Esporte Rua Professora Masília Fone 3522 1135 A Corte de Sin da Minxa A Corte de Sin de Minxa Bandeirantes Obrigado.